Oi pessoal, como vocês já sabem, eu sou Flora Alves e esse é o Talquinejo. Vocês já estão ligadinhos aí que hoje nós estamos na Expo Palmerópolis e eu estou aqui com dois talentos do balé, essas meninas que são lindas, é um prazer recebê-las aqui no Talquinejo. Você é a? Bianca. E você? Mariana. Meninas, vamos começar. Contem pra gente, cada uma, como surgiu essa paixão pelo balé. Você pode começar. Eu desde pequena sempre quis participar do balé. Mas eu nunca pude, porque eu quase não tinha tempo. Eu ficava muito legal na escola, por causa do trabalho da minha mãe. Aí agora que surgiu a oportunidade, aí agora eu estou fazendo. E você? Eu já fazia antes, mas só que aí foi e teve um interrompe por uns dois anos. Aí agora eu estou de volta. Por conta da pandemia? Sim. E vocês estudam aqui em Palmerópolis? Como é que é a rotina de vocês? Eu estudo aqui em Palmerópolis. Eu sempre mori aqui desde os meus quatro anos. Quatro anos? Sim. Muito tempo já, né? E você? Eu moro aqui e estudo aqui, desde criança. Esse é um projeto da Ação Social e da Secretaria de Educação. E eu gostaria de saber como vocês se sentem sabendo que a Prefeitura de Palmerópolis está dando essa oportunidade para jovens, para meninas, para meninos também que querem dançar balé, que querem aprender mais sobre essa arte. Como vocês se sentem sobre isso? Olha, eu me sinto bem porque eles estão dando várias oportunidades para quem quer concorrer mais para frente. E você, gatinha? Eu acho muito bom porque exercita quem não faz exercícios em casa. Gente, essas duas gatinhas já se apresentaram hoje. Quer acompanhar mais um pouco desse evento, dessa festa? Esse é o Talk Nejo, juntamente com o Mapa da Notícia, que é o nosso jornal diário aqui de Palmerópolis. Fique por dentro de tudo que vai estar acontecendo nos próximos dias. Eu sou Flora Alves e até daqui a pouco. Eu sou Flora Alves e até daqui a pouco.